Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje é a nossa aula número 2 do especial de crochê tunisiano. Hoje eu vou mostrar pra vocês o ponto meia trabalhado no crochê tunisiano. É um ponto que fica muito parecido com o ponto malha, o ponto meia no tricô. Então, fica bem bacana, um caimento super legal, mas já eu te mostro certinho todos os detalhes durante a nossa aula. Antes disso, eu já vou te convidar pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, e se você gostar da aula, não se esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos e deixar um like. Agora, vamos pra aula! Para trabalhar o ponto meia no crochê tunisiano, eu vou usar a agulha número 12. Às vezes, você pode se surpreender um pouco achando que a agulha está muito grossa para o fio, principalmente quem trabalha mais com o crochê. Como eu sempre digo pra vocês, no crochê tunisiano, eu olho comparando pela agulha de tricô. Como eu quero o meu ponto bem soltinho, eu vou usar a agulha número 12, como está aqui. No crochê, ó, a agulha bem mais fina, ela vai no máximo até a agulha número 8. Então, agulha número 12, fio urbano, que tem o tex 909. Vou começar aqui fazendo a nossa amostrinha, dando uma laçadinha na agulha, como se eu fosse fazer as correntinhas no crochê tradicional. E realmente vou trabalhar as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, até completar 20 correntes. Depois que eu completei as 20 correntinhas, eu já posso começar a encher a agulha. Pulo aqui a última correntinha que eu fiz, a vigésima corrente. Venho na corrente seguinte, busco a laçada e deixo na agulha. Venho na próxima, busco a laçada e deixo na agulha. E sigo dessa forma até passar por todas as correntinhas chegando lá no final. Sempre buscando a laçada e deixando ela na agulha. Já percorri até chegar a última correntinha e agora eu volto da seguinte forma. Busco a laçada e passo por dentro do primeiro ponto. Depois disso, busco a laçada, passo por dentro de dois. Busco a laçada, passo por dentro de dois. Busco a laçada, passo por dentro de dois. Até chegar ao finalzinho da carreira. Sempre busco a laçada e passo por dois pontinhos. Chegando no finalzinho da carreira, mesma coisa, ó. Eu venho, passo por duas laçadinhas. Busco a laçada e deixo na agulha. Agora que eu já cheguei no final da carreira, eu sempre volto tirando os pontos da agulha. O primeiro ponto, eu passo só um ponto, passo a laçada por dentro de um único ponto. E depois, de dois em dois. Busco a laçada, passo por dois pontos. Busco a laçada, tiro dois pontos. E vou derrubando os pontos da agulha de dois em dois, até chegar ao final. Cheguei ao final, já tirei todos os pontos, só tenho o último ponto na agulha. E agora, eu vou começar a realmente fazer o desenho do ponto meia. Por enquanto, tudo igual o ponto palito, como vocês podem ver aqui, os palitinhos. Cada laçada dessa é um ponto, a primeira carreira feita no ponto palito. Aliás, por falar nisso, eu deixo pra vocês a aula, a primeira aula, a aula do ponto palito. Primeira aula do especial de crochê tunisiano. Eu deixo tanto aqui embaixo na descrição do vídeo, quanto aqui em cima no card, pra que vocês possam acompanhar tudo desde o início. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho o primeiro ponto na agulha, então, eu não volto nessa primeira laçada. Eu olho o risquinho aqui do ponto palito, e eu vou vir aqui embaixo, é como se eu abrisse o ponto e passasse lá pro avesso. Busco a laçada e deixo na agulha. Novamente, venho, eu vejo o palito, eu não vou passar por ele como eu faço no ponto palito. Dessa forma, ó, passando por ele, buscando a laçada e deixando na agulha. Eu vou passar por dentro dele, então, ó, aqui embaixo, antes do risquinho do palito, eu tenho o espaço que eu passo, olha, aqui fica todo o relevo do ponto na agulha. Busco a laçada lá de trás e trago aqui pra frente. Novamente, ó, eu posso abrir aqui com os dedos que fica mais fácil. Mas sempre passando a laçada, antes do sinalzinho do palito, ó, a laçada que fica cruzando, eu vou passar a agulha e levar ela lá pra trás, pro lado avesso. Trago pra frente e deixo na agulha. E dessa forma, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, volto trabalhando da mesma forma que eu fiz anteriormente. Busco a laçada e passo por apenas um ponto no início da carreira. E depois, sigo tirando de duas em duas laçadas. Busco o fio e passo por dentro de dois pontos. Busco a laçada, passo por dentro de dois pontos, até chegar ao finalzinho da carreira, sempre de dois em dois. Então, busco, passo por dentro de dois. Busco, por dentro de dois. Quando eu chego ao final da carreira, volto enchendo novamente a agulha. Primeira laçada eu não faço, porque eu já tenho o ponto aqui na agulha. E depois disso, sempre venho abrindo o ponto da carreira de base, ó, o sinalzinho do palito. Eu passo por dentro dele e busco a laçada vindo lá do avesso e deixando na agulha. Passo, ó, quando eu abro, gente, eu consigo ver um pouquinho melhor aqui o espacinho. Então, ó, sempre passando por dentro desse espaço. Uma laçada que está atrás, uma que está à frente. Venho e passo pelas duas, buscando o fio lá do lado avesso, trazendo pro lado direito e sempre permanecendo com as laçadas na agulha até chegar lá no outro ponto. Já consigo ver bem o sinalzinho, como se fosse o ponto meia no tricô. Agora, eu vou até o final da carreira, depois volto novamente tirando os pontos da agulha e carreiras de vai e volta, vai e volta. Eu vou trabalhar aqui mais uma quantidade em centímetros pra que eu possa mostrar certinho como fica o ponto. Bem, gente, já trabalhei algumas carreiras e olha só o resultado. Com ponto super bonito, ele fica realmente muito parecido com a malha no tricô. Quem faz tricô aí sabe o desenho já que fica o ponto e fica muito bacana pra trabalhar várias peças. Então, esse foi mais um ponto do especial de crochê tunisiano. Continuem acompanhando que logo, logo eu trago peças feitas com o crochê tunisiano e também alguns pontos diferentes, pontos fantasia. E vamos continuando nessa caminhada tão especial pra que você possa tirar todas as suas dúvidas e começar a confeccionar as suas peças usando essa técnica, que é uma técnica tão especial como o crochê tunisiano. Então, essa foi a dica de hoje, o ponto meia trabalhada no crochê tunisiano. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!